E aí, seu mané, vai lá, beleza, entrou, pode entrar, que é dourado, seu mané, é cachorro, dourado, vai, pula, pula, filhada, pula, pula, é aí, isso era pesado, hein, isso era pesado, hein, toda vez que se eu falar pulo o peixe puro, você vai ganhar 5 reais, hein, opa, é crédito que entra, é, 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 é